E estava ali em Fortaleza no dia de ontem, porque saí daqui, corri para a realização, para participar da realização da audiência pública, a segunda audiência pública, que é uma das obrigações, uma das responsabilidades de quem quer construir um grande empreendimento. No caso, trata-se da construção da refinaria Prêmio II, no Estado do Ceará, na área do Complexo Portuário do Pecém, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que está ali ligando pelo menos três municípios mais imediatamente, o município de Calcaia, São Gonçalo e Paracuru, que estão intimamente ligados. E esse projeto vai impactar, embora seja quase inteiro dentro do município de Calcaia, onde tivemos a audiência pública na terça-feira, ele impacta muito diretamente e uma ponta, digamos assim, da refinaria também estará dentro do município de São Gonçalo. E o maior impacto, digamos, também será dentro do município de São Gonçalo. Essa audiência é uma obrigação legal. O órgão ambiental do Estado do Ceará está obrigado a ouvir as populações, as comunidades, as etnias, os povos, se houver, para examinar as suas reivindicações e que impacto eles sofrerão, ouvir os organismos ambientais locais, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Calcaia, do município de São Gonçalo, para examinar se o empreendimento não causa impactos negativos maiores do que os benefícios e se os impactos negativos têm condições de serem resolvidos. A essas audiências são convidadas a população, as organizações sociais, empresariais, de governo, ligadas diretamente ao tema ambiental, das comunidades nativas, aos parlamentares, à Câmara de Vereadores, à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional com seus representantes. Eu tive a oportunidade, então, de participar dessa audiência pública, que para nós tem um significado muito grande, não só pelo valor em si do empreendimento monetário, dinheiro, quanto custa.